Bom dia, tarde e noite novamente pessoas, agora gravando a aula também com o OBS para registrar. Então essa aula aqui é uma aula extra 2, o tema dela é conversando sobre o futuro, tema genérico, falar aqui sobre o futuro, não sobre experiências passadas ou sobre projetos de vida relativo ao passado, mas sim sobre o futuro apenas. E a primeira coisa antes de começar a aula é sobre a nota e falta. Como vocês sabem, as aulas não são necessariamente síncronas, podem ser vistas sincronamente. Como durante o segundo bemestre inteiro, eu não vi uma alma viva nas aulas síncronas, eu não sei se vocês estão assíncronos, se vocês também não falaram nada durante as semanas no chat. Isso implica que talvez vocês nem sequer pisaram aqui. Só que eu não consigo ver se vocês pisaram aqui ou não, porque na sede, que é o lugar lá onde faz a consta referência de se o aluno viu a aula, quanto tempo ele viu, eles me bloquearam o bemestre inteiro. Eu fui bloqueado desde o começo do bemestre até agora e eu não consigo ver se vocês assistiram ou não as aulas. É dito, pelo que eu entendi no sistema, que as presenças podem ser dadas automaticamente, segundo o próprio sistema, sem que eu tenha que lançá-las. Já no quesito nota e registro de aula, eu lancei, eu dei o registro de aula e eu dei as notas. Foi amarelo para geral, porque eu não sabia se estavam presentes ou não, então eu falei, não vou negativar ninguém, não vou positivar ninguém, vai ficar amarelo mesmo. É meio termo da matéria eletiva, matéria projeto de vida e tecnologia e orientação de estudos também. Orientação de estudos, orientação de estudos, eletiva, tecnologia e projeto de vida tem notas conceito. E devido a isso, para não prejudicar ninguém e para não dar problema, já que eu não consigo ver a presença pelo sistema, porque o sistema está travado, eu dei nota amarela geral. Ficado? Beleza. Outra coisa, eu ainda não consigo ver a presença de vocês, não consigo ver até agora. Estamos no dia 27 já do 6, está para entregar a nota até, literalmente era para ter entregue já de sexta-feira. Varia de escola para escola, tem um período de expansão ali, de correção ali, com as coisas que dá para você ter um tempo a mais, né? Ah. De novo, eu não estou conseguindo selecionar vocês, cara. Nossa, a disciplina não aparece aqui. Vamos ver. Nossa, a sede está lenta, está horrível a sede. Mas não é só a sede, cara. Todo o sistema está estranho. Aqui também pode cair em qualquer momento, né? A aula aqui. Mas voltando, então. Então eu não consigo constar que vocês estão presentes ou não presentes. E o sistema vai fazer isso automaticamente. Porque vai fechar para mim, né? Eu não vou ter mais possibilidade de mexer no sistema. Eu não lancei nenhuma presença. E nenhuma falta, porque o sistema está bloqueado para mim. Se eu lançar, eu estaria lançando as cegas. E eu não posso lançar as cegas. Porque não faz sentido. Se alguém reclamar, eu falo que o sistema está bloqueado, eu não conseguia ver. E que aparentemente o sistema faria sozinho. Porque ele estava permitindo se eu fazer sozinho. Eles podem mesmo dar presença automaticamente, segundo o que eles mesmos decidirem. Então eu fiquei de mãos atadas. Simples assim. Estou de mãos atadas até agora. Sobre a aula de hoje, então. O futuro. O que é o futuro, né? Você pode pensar. Tudo o que você fizer a partir de agora, desse instante, você está fazendo no presente. O futuro é alguma coisa que não aconteceu ainda, obviamente. Nunca foi desenvolvida. O que vocês podem esperar do futuro? Para um projeto de vida. Então, a primeira coisa que vocês podem esperar é a mesma coisa que vocês viram até agora. Nada de diferente. Se vocês pensam em família, pensam em escola, pensam em amizade. O futuro é a mesma coisa em outro sistema. Você pensa em recursos materiais. O que é um recurso material? Nasce numa família. Tem um quarto, uma cama, algumas roupas. De vez em quando um dinheiro. Alguns objetos. De vez em quando uma coisa diferenciada, como um celular. Que é diferenciado até. Nem tanto, mas não devia ser. Mas é. É bom. Não sei. Hoje em dia é meio comum, né? Mas coisas assim que não são necessariamente comuns ou essenciais. Mas são circunstanciais. Tá que celular é quase essencial hoje em dia. Então, isso aí é o que você via no presente e no passado. O que mais que você via no presente e no passado? Regras. Você obedece regras. Na casa, regras de convivência. Como comportamentos mínimos. Adequamento de vestimenta. Adequamento de comportamento verbal. Adequamento de comportamento alimentar. Adequamento de padrão de auto-identidade. Entende por, sei lá, autoconsciência. Ou adequamento intelectual moral. Que é os valores que você nutre através da sua família. Então, tudo que você vê no seu passado e no seu presente, você vai ver no futuro. Só vai mudar um pouco as circunstâncias. Você vai ser mais independente. E nesse sentido, tanto financeiramente independente. Quanto intelectualmente independente. Quanto moralmente independente. Você não tem que ficar prestando contas. Isso é uma positividade, tá? Para adultos o tempo inteiro. Perdão. Então. O que vocês sabem. Na faixa dos 17 até os 18 anos. Depois disso nem tanto. Mas quanto mais velho também menos, né? Você presta conta o tempo inteiro. Arrumou a cama. Limpou o prato. Sei lá. Chegou cedo, chegou tarde. Transou com camisinha, sem camisinha. Pegou alguma DST. Tocou fogo no amiguinho. Coisas assim, tá ligado? Sempre estão guiando você. Ah, você xingou o professor. Ah, você xingou o policial. Estava fumando maconha. Seu lazarento. Então, sempre tem um monte de regrinhas. Então, você tem sempre uma estrutura mínima. Que é uma estrutura cultural. Que vai ir regrando o seu cotidiano. Regrando as suas morais. Literalmente, regras são moral. A escola fala. Ah, isso é errado. Seu pai fala que ele é errado. Ou a sociedade fala que ele é errado. Ou que ele é certo. Ou que ele é bom. Ou que ele é ruim. Não sei o que lá. Aí você vai virando adolescente. Ah, sexo, sexo, sexo. Não sei o que lá. Ah, videogame, videogame, videogame. Não sei o que lá. Ah, não sei o que lá. Série, série, sério. As coisas assim que ficam girando na sua cabeça. Aí também começa a girar. Depois você fica velho. Vestibular. Vestibular, vestibular. Ou não. Trabalho, trabalho, trabalho. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. As coisas assim. Começa a girar na sua cabeça. Tá ligado? E tudo isso você tem no presente. Você não tem nenhuma novidade na vida adulta. No futuro. E você já não tem no presente. Só muda o local de contexto. E o modo como as coisas acontecem. Assim. A intensidade. As circunstâncias. As consequências práticas. A vida. Digamos. O alfabeto é o mesmo. Só que as palavras são outras. Em vez de você ser pobre. E você pode ter dinheiro. Em vez de você ser burro. Você pode ser inteligente. Em vez de você ser dependente. Você fica independente. Em vez de você morar na casa da sua mãe. Você mora na sua casa. As palavras mudam. O pronome possessivo. De dono das coisas. Ganha mais peso. Mas as coisas não mudam de verdade. Eu lembro quando eu morava com a minha mãe. Via TV. Conversava com os amigos. Tinha obrigações de ir na escola. Obrigação de aprender a ler. Tinha obrigações de respeito à família. Respeito mínimo. Eu era bem um bosta. Mas era respeito mínimo à família. Respeito mínimo às situações contextuais da sociedade. Vivendo sobre um horizonte limitado sempre. Limitado pelo contexto dos adultos. Limitado pelo comportamento dos adultos. Eu não podia roubar. Eu não podia desejar e assediar uma pessoa que fosse do século oposto. Era um assédio. Eu não podia matar ou agredir amiguinhos. Eu não podia xingar demais. Se eu fosse uma pessoa muito odiosa, eu sofria preconceito. Se eu não fizesse par de grupo, eu sofria bullying. Eu era excluído. Então, tudo isso tem na vida adulta. Nada muda. Nada muda. Mudo como acontece. Na vida adulta, por exemplo. Vou dar um exemplo meu. Terminei a faculdade. Formada em filosofia. Eu não sofro bullying direto em filosofia. Mas eu sou um párea na filosofia. Por que eu um párea na filosofia? Porque eu não interajo com o mesmo comportamento. Eu não faço. Eu não flerto com as mesmas rotinas. Eu não flerto com as mesmas rotinas de pensamento, de análise, de obtenção de recurso. Ou seja, focar no mesmo material. Ter os mesmos valores. Cultuar as mesmas preciosidades. Me ajoelhar e redimir sobre certas circunstâncias. Eu sou excluído. Na escola isso acontece quando você, por exemplo, não quer fazer um trabalho. Ou não está afim de ficar dentro da sala de aula. Quer se rebelar e ir para fora da sala. Ou falar mal com o professor. Xinga o professor. Então, tem várias coisas que você vai se rebelando. No caso da vida adulta, se você fizer algum tipo de rebeldia desse nível, você simplesmente é obliterado. Tem que ter uma rebeldia meio que controlada. Não pode ter uma rebeldia explorada, estourada, extrapolada. Fez palavras, mas era mais ou menos isso. Você tem que ter um nicho de controle da sua rebeldia. E implica automaticamente que a sua rebeldia não é rebelde. Então, se você não chuta o seu professor da faculdade. Se você não entrega um trabalho ou não menospreza o trabalho e não está nem aí se repetir. Se você não ficar vadiando ao invés de ver a aula. Aliás, isso acontece muito em faculdade pública. Você vadia um monte e não vê as aulas. E daí entrega o trabalho na faculdade do curso e fica feliz. Já vi isso bastante. Mas, enfim. São outras regras. Aí mudam as regras da faculdade. Vai para o emprego, para o trabalho. Muda de novo o contexto. É outra natureza, outro universo, outro sistema. Aí você tem outros esquemas ali. E caso você não está cumprindo com a sua obrigação. Que é fazer a produção mínima de rendimento. Você simplesmente é convidado a se retirar e é demitido. Assim como na faculdade. Se você não rende adequadamente e não dá conta do recado. Também é convidado a se retirar e é expulso. Expulso, exonerado, é jubilado. É jubilado do curso. Jubilado é quando você simplesmente reprova e cede a vaga. Cede a vaga para outra pessoa. Você não termina o curso. Você tem que prestar vestibular de novo. No caso da escola, você não ganha diploma. Se você não terminar... Também na faculdade, também não ganha diploma, né? Você não ganha diploma e você não tem ensino médio completo. Ensino fundamental completo. Então não muda nada. Não muda nada na vida adulta. Entendeu? É sempre o mesmo comportamento. É sempre as mesmas regras. Muda a autoridade. Em vez de ser o professor, em vez de ser a família. É o patrão. É o vendedor. É o meu assócio. É a minha esposa. Que é o patrão de você às vezes. É, sei lá... Você tem alguma liberdade no sentido de ser autoridade. Você tem alguma autonomia. Não vou mentir. Você tem algum tipo de poder. Tem poder. Poder de ir e vir. Poder de comprar o que você, teoricamente, consegue comprar com a sua renda. Poder de... Escolher a religião que você quer seguir. De escolher os relacionamentos afetivos que você quer ter. Se você quer ser homoafetivo. Se você quer ser trans. Se você quer ser heteroafetivo. Tem essas escolhas depois da vida adulta. Você é dono do próprio nariz. Entre aspas, tá? Porque depende do emprego que você tem. Se você for homoafetivo, você vai demitido. Ou se descobrirem. Você for sofrer preconceito ali. Que é o bullying clássico da sala de aula. Mesma coisa na sala de aula. Sala de aula, se você for muito estranho. Também sofre bullying. Também sofre violência. Violência do poder. E da violência dos amigos. Poder, no caso, o professor, né? Coordenação e tal. É violência aceita. Violência de, sei lá, de educação. Ela é chamada de educação, na verdade. Não é violência. É educação em si. Na vida adulta é a mesma coisa. A educação é você seguir o quadradinho. Então, se você tá ali num ambiente onde os pares, os semelhantes, não vão com seus estirpes ideológicos. Seus estirpes de valores. Você só se fode. E se caso você tiver alguém que tenha poder e fale. Isso aqui não é permitido. Você também só se fode e já era. Porque a regra não permite. Tipo assim. No emprego é um pouco mais diferente, né? Porque o negócio é mais pragmático. Tem um objetivo mais de lucro, né? Então é mais, tipo assim. Cumpra a sua função. Execute as suas tarefas. E bata o ponto. E no fim do mês, se você efetivou tudo direitinho. Você tá livre. Livre no sentido de salário. Receber o salário, né? A liberdade é o salário em si. E você volta no mês que vem aqui. Temos um contrato chamado carteira assinada. Ou não. Talvez não. Mas normalmente tem um contrato. Esse contrato tem algumas regras trabalhistas. Instituídas na legislação, né? Nossa Constituição protegendo o trabalhador. Então você tem todas umas amarras ali de comportamento. Caso você se comporte errado, você é demitido. Caso você se comporte muito, muito errado. Você é demitido com... Com a mão na frente e outra atrás. Não tem nenhum tipo de acordo possível. De ganhar um... Quando você é demitido, tem dois modos, né? Você pode ser demitido justificadamente ou injustificadamente. Se for injustificado, não tem nenhuma motivação maior assim. Você ganha alguns seguros. Se for justificadamente, ou seja, você fez besteira, aí você não ganha nada. Tirando o FGTS e outras coisas que podem vir ali de uns processos trabalhistas. Mas é bem complicado se você for negligente no trabalho e fez besteira. E provam que você fez besteira, que era incompetente. E daí você roda mesmo. Aí você roda legal. Então o mundo adulto, ele não tem nada de diverso do mundo da adolescência. É a mesma coisa em contextos outros. Então você vai continuar sempre buscando o lucro, buscando a liberdade, buscando a dignidade, buscando a compreensão dos pares. E por tabela também aprendendo coisas novas. Como, sei lá, se você estuda alguma coisa e você aprende uma nova carreira. Ou aprende uma nova habilidade, uma profissão nova às vezes. Expande o seu range, o seu alcance cultural. Ou o seu alcance, sei lá, ético. Ou o seu alcance intelectual. Você vai expandindo as coisas mais ou menos. Porque você vai envelhecendo. Envelhecer é acumular. Acumular é você ganhar experiências. Só isso. Expegando experiências sexuais, experiências intelectuais, experiências sociais. Ou do mundo do trabalho também, que é a experiência de trabalho na prática. Você vai acumulando coisas. Depende muito de quem você é e onde você está. Ah, eu gostava de biologia no colegial. Eu seguia regras da escola, seguia regras da família. Isso vai ser regras da faculdade. Depois das regras da faculdade. Vou arrumar emprego de pesquisador no laboratório para, sei lá, fazer biologia marinha. E pesquisar a sobrevida da orla do litoral de São Paulo. E das espécies em extinção, espécies vulneráveis da orla de São Paulo, entre outras coisas. Eu vou lá e pesquiso nesse laboratório ali, num trabalho à beira do mar. Regras específicas. Você vai acordar cedo. Você vai ter um objetivo. Esse objetivo tem um processo. Esse processo respeita certas regras. Certos procedimentos. Tem certo financiamento. Certo salário no final do mês. Certas rotinas diárias. De entrada e saída. De entrega de relatório. De publicação de artigo. Entre outras coisas. Então o mundo não mudou de verdade. O trabalhinho que você fazia para passar na matéria no fimzinho do bem-mestre, que era no colegial. É a mesma coisa que você vai fazer no dia a dia, enquanto você trabalha para ganhar o seu dinheiro. Para depois conseguir juntar um tempo de serviço, né? Com a carteira assinada e tals. Quando você estiver bem velho, você pode aposentar. Tese, né? Lógico, você pode ter outras funções, outras liberdades. Ah, eu quero, por exemplo, comprar minha casa. Vou juntar dinheiro, vou pagar os impostos. Vou continuar trabalhando. Aí o que você faz? Junta grana e compra casa. Mas se nem meio tempo é de 10, 15 anos, 20, 30 anos, você demorou para juntar dinheiro para comprar sua casa. Depende do salário, né? 15 a 20 anos, em média. Uma pessoa normal, né? 15 a 20 anos. Talvez 30. Depende do financiamento também. Você financia com banco, crédito e tal. Essas coisas também variam. Mas, enfim. Aí juntou os recursos necessários. Mas e o que eu fiz durante a minha vida nesses 20 anos? Coisa fundamental. Você foi um membro da sociedade. Foi uma engrandagem da sociedade. Seja você sapateiro, marceneiro, entregador de pizza, Uber, ou médico, ou próprio biólogo. Não interessa. Você é uma função na sociedade. Eu agora sou professor. Eu trabalho com coordenadores, com diretores, com assistentes de secretaria, secretariado, ali em geral, nem sei o nome dos caras. Com GOI, que é o agente escolar. Eu trabalho com os alunos, que não têm dinheiro, mas são parte do meu serviço. E parte da, entre aspas, profissão de estudante. Entre aspas, que não ganha nada em troca, né? Nada no sentido financeiro. Eu trabalho com a merendeira. Eu trabalho com a faxineira. Eu trabalho com o cara, por tabela também, com o cara que faz o transporte escolar. Tem toda uma cadeia, teia mesmo, teia de relações. O cara que faz o transporte escolar. O cara que faz o livro didático, que escreve o livro didático, que publica o livro didático. O cara da gráfica. Tem toda uma teia de sistema. Ah, não é mais apenas a gráfica também. Tem todo um financiamento onde a Secretaria da Educação vai lá e instala equipamento eletrônico na escola. Equipamento eletrônico vai feito em país. Qual cultura que cultivou aquilo? Qual cultura que tirou a matéria-prima do solo? Qual cultura que transforma a matéria-prima em uma coisa mais elaborada para fazer equipamento? Tem toda uma cadeia produtiva que, por acaso, o governo, com os impostos, com recursos coletivos, compra equipamento para a escola pública, instalou na escola pública, e tem todo um esquema de manutenção do espaço coletivo, que é as obras na escola, enfim, todos os trabalhadores mais do presente quanto os trabalhadores do passado e talvez até mesmo os trabalhadores do futuro que têm a ver com a escola. Isso é uma teia de vida. Então, quando você está pensando em ir na minha profissão, eu estou numa teia de vida. Eu sou professor porque eu estou inserido numa sociedade. Se você for médico, você está inserido na mesma teia. Quando eu fico doente, eu vou no médico. Lógico que eu não sou o próprio médico, eu vou no médico, né? Ah, quando eu preciso de comprar um produto, eu vou ver com o vendedor. Vendedor do quê? Não sei. Vou comprar o produto ali. Ah, estou querendo comprar um computador. Vou lá e vejo quem está vendo no computador. Aí faço uma pesquisa e blá, blá, blá. Talvez uma loja, talvez não. Talvez direto com uma pessoa, usado, não sei. Varia. Ah, não. Eu vou usar... Esse dinheiro que eu estou comprando no computador foi o dinheiro que eu ganhei ao trabalhar como professor e era ensinar os alunos matérias que eu aprendi em livros didáticos que outras pessoas escreveram que foram construídos em decorrer de séculos. Então, eu estou numa teia de relação. Então, quando você pensa nisso, ah, mas o que eu tenho para o meu futuro? A teia. Seja você dentista, seja você mecânico, seja você o que for, vai estar na teia. Vai estar comprando coisas que não foi você que fez, vestindo roupas que não foi você que fez, interagindo com sites que não foi você que fez, utilizando aplicativos que não foi você que fez, reclame celular que não foi você que fez. Entendeu a lógica? E você faz o quê na sociedade? O que você faz? Você é parte da teia. Você é um ponto dentro de um macro-universo. Se você, por exemplo, ah, professor, eu sou traficante, eu não tenho nenhum tipo de função glamourosa na sociedade, você está fazendo alguma coisa. Alguém está comprando a droga de você. Alguém está vendendo a droga para você. Alguém está plantando a droga em algum lugar, refinando a droga. Alguém está bancando a propina para pagar o policial ou político para a droga ser transportada. E você está lá vendendo a droga para alguém que está comprando. E com o dinheiro que você vende a droga e lucra em cima, você está fazendo alguma outra coisa. Entendeu? É o ciclo do dinheiro. O dinheiro sempre está em fluxo. Mesmo que você guarde ele na poupança, está em fluxo também. Fluxo de acumulação. Mas é fluxo. Enfim, é... Então, você está na teia. Ah, não, professor, eu não trabalho com tráfico. Eu sou ator porno. E daí, cara? Você está na teia também, mano. Está ali transando com as mulheres, fazendo um filme diferenciado e está na teia das vidas. Ah, não, professor, eu sou assassino. Também está, mano. Ah, não, eu sou assassino sem pagamento. Eu faço o que eu quero. Depois eu respondo, meu irmão. Eu sou assassino porque eu quero. Não estou com uma cadeia produtiva. Então, você está interferindo na cadeia produtiva. Lembra da plantinha ou do bichinho que é assassinado ou a pecuária em si, que gerencia toda uma cadeia de produção chamado frango, porco e galinha? E você mata ele para comer? Isso tem uma função na sociedade de um controle... De um controle da realidade, de um controle do meio ambiente, do controle da vida e tal. Então, a mesma coisa com outros esquemas, está ligado? Quando você pensa, ah, eu sou um psicopata, você está controlando o quê? A sua vontade na existência e exercer a sua função de assassino. Tem uma função na sociedade? Não. Você é um páreo, é um criminoso, obviamente. E a sociedade vai gerenciar você e, se você for pego, você vai ser preso. Talvez, até indo para uma punição chamada morte. Não sabemos. No Brasil não tem pena de morte, mas... Então, mas qual a sua função na sociedade? A sua função é destruir. Ou controlar, ou gerenciar a sua vontade em direção ao meio ambiente. Assim como a gente também gerencia e destrói, ou controla e propaga a nossa vontade, em direção ao meio ambiente, que é construir uma cidade, que é fazer uma hidrelétrica, que é fazer pecuária e fazer uma granja inteira, escravizar infinitas galinhas para a granja, para botar ovo e carne para a gente. É isso. Então, gerência da sociedade, gerência da natureza. E você é a mesma coisa, gerência da natureza. Só que você gerência da natureza exercendo a sua vontade e matando pessoas. Então, você faz parte da teia também. Você é membro fundante da coletividade. Você é um membro negativo, é claro, não é aceito. Obviamente, vai ser... isolado. Talvez excluído ao extremo. E é isso. É isso, na prática. Mas isso é o futuro também. Você está vinculado ao quê, exatamente? A cadeia de produção. Mesmo você num psicopata e matando por prazer, você ainda come. Você ainda veste roupas. Você ainda usa celulares. Você está usando uma faca que não foi você que fez. Ou um revólver que não foi você que fez. Ou, sei lá, uma estratégia que você aprendeu num livro, ou na internet de um outro psicopata que não foi você inicialmente que fez. Então, você está na teia da sociedade também. Então, meu filho, não importa a sua profissão. Tá bom, depois eu converso com você. Se você é traficante, se você é prostituta, se você é ator pornô, se você é assassino, se você é político. Não interessa, você está dentro do sistema. E tudo aquilo que você fazia antes, você faz depois. Ah, mas o assassino não obedece em leis. Lógico que obedece. Você respira, não respira. Você pode ser um rebelde na adolescência, que bate em professor, que xinha os amiguinhos, que estupra as pessoas. Você pode ser um estuprador lá em 15 anos. Pode, entendeu? E fugir ativo, fugir para outra cidade, dar um perdido, mudar de identidade. Você vive. Você pode ser esse tipo de coisa bizarro, mas pode. Ou um pedófilo, não sei. Você tem essas liberdades naturais. O que vai acontecer com você, eu não sei. Aí o que acontece é, as regras que você tinha na sua adolescência e infância são as mesmas regras na vida adulta. Se você é um criminoso quando é criança, você vai ser um criminoso também quando você for adulto. Entendeu? A punição muda. Se você é um traficante com baixa, menos... Menor de idade é uma coisa. Se você é um traficante de menor de idade, é outra coisa. Muda um pouco o contexto, mas as palavras são as mesmas. Você muda as palavras, mas os contextos mudam, mas o alfabeto é o mesmo. O alfabeto se mantém. Em vez de você preso a lei por um ano ou dois, você é preso por vinte. Entendeu? É isso que acontece. A lógica é essa. E é bastante coisa, pensando positivo ou negativo. Então, quando você pensa no futuro, você pensa exatamente na mesma coisa que você tem agora. A minha vida não mudou quase nada de dez anos pra cá. Há dez anos atrás, eu estava estudando. Minha vida era presa aos estudos. Há dez anos atrás, eu era viciado em anime, viciado em videogame, viciado em mangá. E dez anos no futuro, eu também sou. Há dez anos atrás, eu ficava com vontade de pegar umas minas. E dez anos no futuro, eu ainda tenho isso. Há dez anos atrás, eu fracassava miseravelmente em ter bem sucedido afetivamente com as pessoas do sexo oposto. Dez anos no futuro, a mesma coisa. Não mudou nada nesse caso, né? Tem gente que muda, tem gente que tá casado. Tem um monte de amigo com filho casado, cheio de treta aí já. Que bom pra eles, né? Ou treta ou não, feliz pra cacete também. Eu não, eu não tô. Mas eu não tô triste no meu caso disso. Eu só não tô casado. Ou com filho e tal. Mas as coisas não mudam tanto. Com quatorze anos de idade, você gosta das pessoas por tais motivos. Tem afinidades por tais motivos. Vê tais filmes, joga tais jogos. Com vinte e poucos anos, tem menos tempo. Então você trabalha mais. Então a sua vida muda no sentido de prioridades. O dinheiro te escraviza lazarentamente. Lazarentamente existe? Não sei. Te escraviza totalmente. Você fica dependente de uma rotina de trabalho brutal. Aquilo que você tinha de tempo livre na adolescência, você não tem tanto mais. Não mesmo assim. E outras coisas que podem acontecer. Mas é, como eu falei, o alfabeto continua, só muda as palavras. Tempo livre era bastante, agora é pouco. O dinheiro era pouco, agora é mais. As tretas de ideologia, as tretas de gosto, de qualidades, mantém. As vontades físicas, respirar, se alimentar, dormir, tá ali ainda. Ainda não muda tanta coisa de criança pra adulto. Então o futuro só muda, assim, aquelas... Eu conto de fadas e tal. De você ter autoridade, o poder corrompe e tal. E ter autoridade leva você a ter várias distorções de comportamento. Você pode se tornar chefe, pode ter carro, pode ter mulheres. Vou fazer uma suruba aqui ou ali. Pode viajar pra outros países. Não quer dizer que seja diferente ou melhor, sabe? Em vez de você viajar, por exemplo, pra uma cidade chamada, sei lá, Itapcírica da Serra. Você nunca foi em Itapcírica da Serra, não conhece a cidade, não conhece os bairros, não conhece o ponto turístico. Não conhece as pessoas. Ou você resolve ir pra Paris. Qual a diferença de Itapcírica da Serra pra Paris? A distância. Em Paris tem prédio? Itapcírica também tem. Em Paris tem pessoas? Itapcírica também tem. Em Paris tem histórias? Itapcírica também tem. Em país tem água, rio, lago? Itapcírica também tem. Tem quadros e museus em Paris? Tem Itapcírica? Talvez deve ter também, não sei. Se não tiver, você descobre na casa de um carinha... Aqueles caros que moram no sítio, tem aquelas coisas antigas. Pega um quadro da família, pronto, um quadro valorado. Em vez de ver a Mona Lisa no Louvre, você vai ver o quadro da família dos Francisco da Silva e Itapcírica da Serra. Vendo a linhagem biológica dos caras, a cronologia dos caras. Só que, claro, na cultura você pensa, nossa, Mona Lisa, blá blá blá, aí você paga um pau, ajoelha, tal, beija os pés da Mona Lisa, porque, ó, Mona Lisa. Aí você chega e fala, naquele quadro do tiozinho Francisco da Silva lá de Itapcírica da Serra é porra nenhuma. E porque isso é valor cultural, é instituído na cultura isso. Aquilo é pouca bosta, o Louvre, a Mona Lisa é grande bosta. Você acha que eu vou para Paris? Eu quero ir para Itapcírica da Serra. É baratinho. Pega o busão, vai lá num resort, vai com a galera, pega uma piscina, faz um churrasco, fuma umas drogas. Tá ligado? Isso é vida, mano. Não precisa ir para outro país para viver, pomba. Você pode cruzar o bairro, a rua e viver. Pode ir em cima da tua vizinha e viver. Se a tua vizinha for casada, não faça isso. Entendeu? Então não muda muito, cara. Você é adulto, você tem dinheiro, depende da inspiração que você tem. Ah, não, Europa, Europa. Ah, não, dinheiro, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comprar uma Ferrari. Fá, flipário. Enfim, é putaria da ideologia social dos adultos. Porque adulto é cheio de frescura. Mas não muda nada, é só as palavras que mudam, o alfabeto está ali. É isso que eu estou falando. Então, quando você pensa, ah, que legal, me formei na faculdade de engenharia, sei falar mandarim, sei falar inglês, agora estou trabalhando numa empresa na Holanda. Na Holanda não, sabe falar inglês? Na China. Estou trabalhando numa empresa de ponta na China. Estou um engenheiro bem sucedido, ganha sei lá quantos mil por mês. Tem uma casa ou duas casas. Tem uma esposa, não sei o que lá. Grande bosta. Entendeu? Seu grau de felicidade é trabalha pra cacete, ganha dinheiro, faz a família e é um bicho orgânico de carne e osso. Tem sentimentos, tem fome, tem tesão pra respirar, tem ganâncias. E daí? Você não é melhor que o agricultor da Piscirica da Serra, que é o da família do Francisco da Silva. Você é igual. Só que você pensa que é melhor, porque você tem um diploma de engenharia, fala duas línguas, três línguas, manja pra caramba da grana. É um bom profissional. Grande bosta, entendeu? Você não é melhor que ninguém. Sua vida adulta sempre é isso. Você está numa geografia diferente, num contexto diferente, numa realidade diferente. Tendo preconceitos e valores específicos pontuais, você pode ser um cara que é apaixonado por filosofia, pode ser um cara que é apaixonado por literatura, pode ser um cara que é apaixonado por animes. Eu sou otaku, eu gosto de anime, meu amigo gosta de filosofia. Não fala muito, porque ele tem gosto diferente. Ele vai lá os cursinhos dele, os cursos pagos dele. Eu faço os meus animes, dou as aulas gratuitas de anime. Aquela gratuita de anime, não ensina a desenhar? Não, eu dou falsos críticos de anime. Minha crítica de anime é uma bosta? É uma bosta. E daí? Entendeu? Grande merda, eu faço, porque eu quero. Não faço pra eu ganhar dinheiro com isso. Ele faz os cursos pra ganhar dinheiro, né? Porque ele tem know-how e tal. Se eu fizer uns cursos bem bacanas do de anime, ensinar vocês a criticar anime, vocês vão pagar pra isso? Não, porque anime não é par da academia. A filosofia é. Você não tem o diploma de crítico de anime na droga da faculdade. Se tivesse um curso de crítico de anime na faculdade, eu me formasse no crítico, e desse cursos pagos pra ser crítico de anime, eu ganhava dinheiro com isso. Porque tem um curso específico que me informa pra fazer isso. Mas uma coisa que quando eu sou um especialista e tenho uma função na sociedade como marceneiro, como mecânico, eu tenho uma especialidade, uma habilidade, eu fiz um trajeto profissional ali, um trajeto de engarear recursos, de engarear habilidades, me formei na profissão, ganhei um know-how ali de qualidade exercendo a profissão, e agora eu consigo cobrar pelo meu serviço. Só que como eu tô falando de entretenimento aqui, o meu serviço é gratuito, porque o entretenimento é pirateado e gratuito também, e porque não tem uma área na sociedade para, além da conversa, da entretenimento, da comunidade cultural, que defina a minha profissão como uma profissão válida. Embora existam críticos pagos de cinema. Façam críticos pra jornal, crítica pra TV, crítica pra sei lá o que, radialista, não sei. Não é minha área ainda. Eu poderia pesquisar se tem alguém que tá querendo contratar aí um crítico pra fazer análise de alguma coisa. Claro que eu tenho que criar uma metodologia mais decente, mais sólida, um argumento mais forte, porque quando eu faço isso por conta própria, eu faço de qualquer jeito. Não tô nem aí. É tipo assim, cara, eu tenho uma pedra de ouro e uma pedra de diamante. O que vale mais? Depende. Eu tenho a minha crítica, nem a minha crítica é do cara que é especialista formado, nem me trabalha pra uma empresa. O que vale mais? Depende. Entendeu? Depende pra quem. Depende qual é a efetivação na sociedade. Um engenheiro vale mais de um desempregado. Um engenheiro vale mais de alguém que não tem diploma em engenharia, não tem diploma em nada. Alguém que é analfabeto. Na sociedade. Na existência, na equivalência. No meu caso, eu não valho porra nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho o diploma de crítico ou porque eu não tenho a metodologia crítica que eu posso criar ali. Essa coisa eu crio. Mas eu não sigo uma regra determinada. Eu não fico falando de fotografia, analisando os momentos da direção, os momentos da figurinice, sei lá, cenografia, fotografia, caso você tenha ali a direção de arte, se for anime, a direção de som, sonoplastia, aplicação do tempo, a dublagem, diretor de dublagem, intensidade dos fluxos de animação nos contextos de ação, nos contextos de calmaria, amplitude cenográfica de panoramas, amplitude cenográfica de close, ou como funciona a cor, a direção artística da atmosfera, que é a fotografia da animação, como funciona a tonalidade das cores, os contornos dos desenhos. Mas eu posso fazer todas as teorias sobre isso e começar a criar um monte de elaborações, fazer artigos sobre isso. Aliás, eu fazia artigo, eu não estou meio aposentado entre isso, mas fazer artigo para o blog do Anime21, aí tem uns par de artigos, tem mais de 100 artigos publicados, zoando um monte, mas eu tenho. Eu não fazia sério. Eu não faço sério, eu não consigo levar a sério de nada. Nem as aulas eu levo a sério, senão vocês não estavam tendo essas aulas zoadas que eu dou para vocês aqui. Mas enfim, o que eu quero é a moral da história? A moral da história é, mano, a sociedade define os valores, você se encaixa dentro dela, você se torna um... Para de mandar mensagem assim. Você se enquadra dentro da sociedade como um membro refletindo os anteriores, refletindo os antepassados, refletindo a herança das pessoas que vieram antes. Falando a mesma linguagem, no sentido de cultura, é propagando essa cultura no sentido de função, substituindo a função da infância pela função da vida adulta. A vida adulta nada mais do que um outro processo de regras, circunstâncias e manutenção de certos desejos, ambições e outros desejos refetivados, enquanto outros são suprimidos. Você nunca vai se livre 100%, você não vai sair estuprando as pessoas, você não vai sair matando as pessoas, você não vai sair roubando, você não vai sair falando o que quer para todo mundo, fazendo preconceito, agressão verbal, agressão física. Você não vai sair matando animais a rodo, genocidando animais. Você não vai sair fazendo zoofilia ou pedofilia a rodo também, que é errado, porque vai dar merda para você. Você não vai sair fazendo umas aulas zoadas que nem eu faço aqui, senão você vai se fuder também. Sorte que ninguém está vendo isso aqui, senão vai falar mal de mim. Então, regras, regras e mais regras. Você não vai parar de respirar, porque se parar de respirar você morre. Você não vai parar de comer, porque se parar de comer você morre. Você não vai parar de beber, porque se parar de beber você vai morrer. Você não vai parar de desejar às pessoas que você deseja, se você tiver desejos afetivos. Você pode ser também, é... É a palavra para isso, né? A pessoa que não tem desejo por ninguém, né? Eu sou um pouco assim também. Tem pouca libido, né? Não tem, não é nem... Não é como se fosse homossexual, mas também não é heterossexual. Fica no meio termo. Não esquece a palavra agora. Você pode também não ter desejo por ninguém. Ou não. Pode ser um cara taradão que dá em cima das pessoas e quer efetivar sexo. Ou quer efetivar relacionamentos afetivos de longo prazo, duradouros, como namoros e casamentos. Que sim, que a tradição ensinou você que isso é legal. Você pode também querer usar as pessoas e manipulá-las apenas para ter prazeres imediatos. Você pode querer roubar as pessoas. Você pode querer... Vingar-se das pessoas por causa de alguma coisa, vingança mesmo, literalmente, de falar... Ah, não, esse cara é um merda, eu vou me fuder com a vida dele. Você pode também. Tanto que se você não faça de maneira muito descarada e descontrolada, você não seja pego, né? Porque se pego você se ferra. Mas se você não for pego, você pode obter vingança de maneira impune. Ou obter lucros inescrupulosos de maneira impune. Aliás, vocês vivem no Brasil. Vocês sabem o que são lucros inescrupulosos de maneira impune o tempo inteiro. Para você ser classe média e ter uma profissão bacanuda e estar dentro do sistema e ter todo um monte de amizade ali, de costa quente e vínculo adequado ali com pessoas adequadas, você meio que faz o que bem entende e nada acontece com você. É imune à justiça. À possibilidade de justiça. Então, vida adulta, meu filho. O vida adulta é você observar a mídia, observar a religião, observar a política, observar a ciência, observar a cultura em geral, culturas tradicionais ou não, observar a arte e fazer parte de tudo isso. Você trabalha para alguém, você consome alguma coisa, se alimenta de algum modo, você paga algum imposto, você interage com poderes e opressões, você exerce poderes e opressões, você tem ali vínculos de relacionamento com as pessoas, seja afetivo, seja de amizade. Nada muda da infância para a vida adulta. Só muda a alienação, o delírio, a paranoia de especialidade, responsabilidade, a autoridade que cria um ego e uma fronteira de responsabilidade com algum conhecimento que você, por acaso, ganhou responsabilidade. Tipo assim, dei anos e anos e anos, virei um doutor, agora sou responsável em manter a tradição cultural. E você faz isso. Os meus amigos fazem isso. Dão anos, anos e anos, fazem mestrado, fazem doutorado, agora são responsáveis por propagar a cultura. Qual a cultura que eles propagam? Os cursos que eles fazem. Não, eu sou professor, eu tenho essa função também, cacete. Só que eu sou zoado, né? As pessoas fazem direitinho, eu faço bem nas coxas. Mas as pessoas fazem isso. Chegam lá e falam, olha, estudei por sete anos, descobri todo esse período aqui da filosofia medieval, sou um pesquisador da filosofia medieval, estudei Santo Agostinho, Tomás de Aquino e sei lá quem mais. Agora eu vou falar para você o que acontecia na filosofia medieval com os comentadores da filosofia medieval e com o debate contemporâneo com os comentadores da filosofia medieval no Contemporaneidade. Não estou tirando uma com a cara deles, mas é o que eles fazem. Até a academia de filosofia, a área, né? E é isso. Aí faço um artigo, remeto esse artigo ou esse resumo aí para um evento, faço uma prova para prestar mestrado, pesquiso, 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 viro mestre, viro professor, ensino na academia o que me ensinaram na academia. Quer girar em falso estudando a mesma área, fazendo artigo, fazendo tese de doutorado, tese de mestrado. Isso é filosofia na contemporaneidade. Se não é isso, pode ser ciência também. Ciência é um pouco diferenciado. Ah, pesquisei um cara que está inventando a cor da artes. Aí muda um pouco o parâmetro. Aí vai lá e pesquisa os caras da antiguidade, os caras que entendiam como é que funcionava o vírus, como é que funciona a ciência da molécula, interconecta a área da química e da biologia com a física, ver os equipamentos de engenharia e também fazer análise de dados para entender as moléculas. Aí eu pego os dados, compilo em um artigo, estudo o objeto em loco, mexo com outro cara que é de outra área e faz uma manipulação ali do DNA. A gente mexe no DNA do vírus, enfraquece o vírus, atenua o vírus, faz uma vacina. E é isso, cor da AIDS. Vacina. É diferenciado. É da área das ciências mais pragmáticas, das ciências humanas, que fica enchendo a língua e se gerando em falso. E eu sou das ciências humanas. Mas é uma área mais pragmática. Não, eu quero fazer um prédio novo, ou criar um novo material com uma nova propriedade metálica. Vou lá, estudo os metais, faço as ligas metálicas, enfio ali hidrogênio, carbono, sei lá o quê, zinco, manganês, fazendo liga metálica em cima de liga metálica. Aí eu descubro uma liga metálica de protocarbono titaneado. Titaneado é foda. Protocarbono de titânio. E é uma liga metálica nova, que por acaso organiza as moléculas. E pronto, fiz uma liga próxima do vibranium do Marvel, do Pantera Negra. Agora ela absorve energia. Absorve impactos. Então ela é muito resistente, resiliente. Então eu posso fazer aeronaves e carros com essa liga, que ela vai absorver todo o impacto e vai preservar a vida dos passageiros. E dá uma função social para o objeto. Para a ciência em si, para o objeto científico. É isso, cara. E o que você fez para fazer isso? A mesma coisa que você fazia quando eu era criança. Criatividade, sensibilidade, originalidade, interação com o ambiente, matar as vontades e os desejos, entender e conectar coisas, estudar e interagir com heranças. É o que você faz de sempre. Agora você está fazendo isso. Nesse instante. Quando for adulto, vai continuar fazendo isso. Quando for velho, vai continuar fazendo isso. Quando você estiver morrindo, não sei. Essa é a escola que vai fazer depois de morrer. Antes de morrer, você vai continuar fazendo isso. Eu vou trabalhar a vida inteira, pagando imposto, juntando dinheiro. Tentando me divertir, jogando meus animes, jogando meus videogames, batendo minhas punhetas, me pegando as putas. Tentando arrumar um relacionamento afetivo duradouro. Dando aula, pagando mico, falando bosta em aula, igual eu falei agora. Juntando uma grana, tentando comprar uma casa, pagando meus impostos, tentando me aposentar, vivendo anime. Vendo filme, estudando livros, lendo livro, vendo um estudioso ali, vendo vídeo do YouTube, vendo sei lá o quê. A vida é uma merda. É isso que é a vida, cara. O quê, velho? É que eu minta pra você, mano? É o futuro. É que eu minta pra você. Não muda. Entendeu? Tá, você tem experiências novas. Quando você é adolescente, você não tem tantas, sei lá, experiências. Aí vê que você nunca pegou e fez suruba, como eu falei. Aí quando você é adulto, você faz uma ou outra. Você é adolescente, você nunca experimentou, sei lá, uma afetividade. Aí quando você é adulto, você vai dar uma química ali, você experimenta uma afetividade e vira bi. Você se considerava hétero a vida inteira. Mas num belo momento da vida, você descobre que é bi. Descobre os prazeres carnais de ser passivo. Tanto isso que é meu caso, infelizmente não é. Ainda não tive essa experiência. Posso ter ainda, mas não é o meu caso ainda. Mas se for o seu caso, ou vai ser o seu caso, não sei. Eu tenho vários colegas que agora já experimentaram isso. Quando eles tinham 14, 15 anos, eles não pensavam que ia experimentar isso. Aí aconteceu. A vida é complicada. Ah, mas você, então você via dumpster. Não fiz ainda, mas posso ser. Qual o problema de você? No meu caso. Ó, pra você ter ideia. Não, não vou falar isso. Mas eu tenho uma coisa muito próxima com o meu pai. Eu não vou falar da história do meu pai. Mas meu pai, ele... Pra época de hoje, ele seria problemático no que ele fez no passado. Em relação à família e tal. E eu tenho tendências a... Em certo sentido... Não ter barreiras em relação a isso. Que o meu pai fez. Então eu tenho, de sangue ou de comportamento, algumas tendências parecidas com o meu pai. Eu não vou falar o que ele fez. Mas enfim. Se é genética, se é comportamento cultural, se é alguma coisa relativa a contexto... Eu não sei. Mas eu tenho tendências a... Logicamente que eu sou extremamente racional e controlado. Então eu não faço. Não faço. Exatamente eu não faço. Não tenho nenhum tipo de índole nesse sentido de tomar a iniciativa nisso. Não tome iniciativa. A menos que tome iniciativa em direção a mim. Aí eu converso. Converso. Eu sou muito certinho. Mas enfim. Voltando então. Mano. Cheio de putaria. Cheio de preconceito. Cheio de nome toques. Cheio de regrinha. É a vida, mano. Você vai ser isso. Você vai ser um adulto chato pra cacete. Você acha que os adultos são chatos pra cacete? Quando você for adulto, você vai ser chato pra cacete também. Aí você vai ter filho. Vai ficar enchendo o saco do filho. Vai virar dono de alguma coisa. Ou trabalhador de alguma coisa. Vai ficar dando. Correndo na barriga. Pensando que você manda alguma coisa. E ditando regra pra galera. Entendeu? É sempre a mesma merda. Sempre a mesma merda. Muda. Muda o estado político de liberdade, de justiça, de igualdade. Muda o imperador, o governante. Muda a justiça, a distribuição das coisas. Mas a tragédia é a mesma. A tragédia sempre foi a mesma. Sempre vai ser a mesma. Nem que se torne imortal e domine a biologia e tal. Vai ser a mesma tragédia. Minha dica pro futuro é a seguinte, velho. Fica de boas. Pega leve, mano. Pega leve. Não esquenta tanto a cabeça. As pessoas são cheias de querer... Sofrer numa tempestade de copo d'água porque o mundo é incontrolável e... Fica de boas. Vê seu anime aí. Joga seu videogame. Dá em cima das suas minas, dos seus minos. Resiste de mino? Faz essas putaria aí. Seja gente boa. Não mate ninguém. Não descompra muito a lei. Faz as coisas mais ou menos na surdina, se for o caso. Fuma suas droguinhas aí. Tá de boas, cara. Bebe suas bebidas. Se diverte. Trabalha o que tem que trabalhar. Soe o que tem que suar. Sangre o que tem que sangrar. E é isso, cara. Esse é o futuro. Experiencie tudo o que der pra experienciar e... No fim das contas, mano... Viva no máximo da felicidade que conseguir, porque vai ter muito obstáculo mesmo. O obstáculo é você mesmo, incluindo a você mesmo. Lógico, você é um grande obstáculo, mas os outros são obstáculos. Você vem em sociedade, o tempo inteiro você tá com... Pisando em ovos. Não podendo falar coisas, sentir coisas, ser coisas, pensar coisas. Ah, eu não posso ser terraplanista, porque eu odeio o terraplanista. Ah, eu não posso ser bolsonarista, porque eu odeio o... Não seja um bolsonarista. Porque eu odeio um bolsonarista, também não gosto. Ah, eu não posso ser esse, porque eu não gosto disso. Ah, eu não posso ser aquilo, porque eu não gosto daquilo. Ah, eu sou negro, então... Ah, foda esse negócio. Sofre racismo. É, sofre mesmo. É foda. Isso daria um lixo, cara. Ah, eu sou branco e eu faço racismo. Não seja esse tipo de pessoa. Não faça racismo, cara. Vocês são uns bosta. Não sejam racistas. Não machuque as pessoas, pessoas. Não machuque as pessoas. Então, velho. É isso, cara. Essa foi a aula diferenciada de projeto de vida. Logicamente, fora da caixa, que nem a outra aula. Tem conteúdo. Estou falando para o vento aqui. Mas acho que é uma aula válida, né? Um pouco mais... Mas... Papo reto do que as outras, né? Menos embromada que as outras. É isso, cara. E, enquanto a presença, eu vou ver o que eu posso fazer de vocês. Mas não sei se eu consigo fazer alguma coisa, tá? Mouse aí. Mais 10 segundinhos de aula só, né? Mentir. 17 segundos de aula. Então, a próxima metade é plantando de dúvidas. Estão acostumados, né? Vou ficar aqui à toa, girando em falso. Semana que vem, acho que vai estar conselho e não vai ter aula. Então, eu vou estar em conselho. Então, eu não vou estar aqui, não. Tá? Então, falou-se aí. Até mais. Acabou-se. É isso, pessoas do BS YouTube. Galera, brigadão, velho. Brigadão, hein? Infelizmente, tudo que é bom acaba. Ou tudo que é ruim acaba. Valeu-se pela presença. Até mais aí, pessoas. Espero que eu não tenha dado nenhum problema com vocês. Obrigado pela presença e falou, Zé.